O que eu vou ensinar agora é a frente 3, tá? Diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma estratégia de solução de problema com o diagrama de Venn. Não é só diagrama de Venn, não, tá? É estratégia de solução de problema com o diagrama de Venn. E eu vou também ensinar para vocês agora o diagrama de Carol. Eu vou pedir que vocês fiquem até o final da aula. Talvez a gente passe uns 5 minutos da hora, tá? Mas vamos até o fim, porque é muito importante eu concluir as aulas inteiras. Esse assunto aqui, ele é muito útil. E tem professor que chama, eu acho que tem livros que chamam de problemas com conjuntos. Eu não concordo que aqui não está falando de conjunto. Mas tem autor que chama isso aqui de problemas com conjunto. eu não concordo. Mas na internet isso aqui aparece com problema com conjunto. Eu acho o nome errado. Eu acho que isso aqui não é problema com conjunto. Isso é uma estratégia de solução de problema. Vamos lá. Agora eu não sei onde está a minha caneta. Onde que eu coloquei minha caneta? Será que caiu no chão? Foi realizada uma pesquisa numa escola sobre a audiência das séries televisivas norte-americanas Narcos, que eu vou representar aqui pela letra N e LOST pela letra N. 60 estudantes já assistiram Narcos. 30 estudantes já assistiram LOST. E 15 assistiram as duas séries. Entenderam como que eu coloquei as coisas aí no diagrama? Entenderam como eu coloquei? 60 assistiram Narcos. 30 assistiram LOST. E 15 assistiram as duas. Quantos alunos assistiram apenas LOST? Você concorda que é só fazer 60 menos 15? Está errado? Por que está errado? Quantos alunos assistiram apenas LOST? Então, eu inventei um código que é assim. O que eu vou colocar aqui embaixo é o apenas. Então, eu vou tirar 15 aqui. E eu vou tirar 15 aqui. Para eu ver quantos assistiram apenas Narcos. Então, 45 apenas Narcos. 15 apenas LOST. Certo? Não, professor. Na verdade, já está ali. Os que assistem apenas Narcos. Aonde? Porque quando tem interseção. Não se coloca na interseção, professor. Não se coloca nele sozinho. Não, veja. Veja. Aqui é o que assiste Narcos. Aqui é o que assiste apenas Narcos. Aqui é o que assiste LOST. Aqui é o que apenas assiste LOST. E aqui é o que assiste Narcos e LOST. Então, professor, imagino que sem ser na interseção. Tipo, só no LOST. Os que assistem só LOST. Eu não teria que colocar 45 direto. Porque eu acho que 60 seria como se fosse os dois. Como se fosse eu contando os que assistem os dois. Não. Quantos alunos assistem apenas LOST? Tem 30 que assistem LOST. E 15 que assistem os dois. É 30 menos 15, velho. Sim, professor. Eu estou falando mais cheio. Por exemplo. 10 são da turma A. 20 são da turma A. A turma não tem como fazer. Espera aí. 10 gostam do time A. 10 gostam do time B. E 5 gostam do time... Dos dois times. Eu não teria que colocar 5 na interseção. 10 no outro. 10 no outro. Em vez de 15 no outro. E 5 no... Não. Eu acho que você está confundindo tudo, Leonardo. Presta atenção desde o começo. Você está confundindo. Ah, já sei que eu me confundi, Jair. Já sei, já sei, já sei. Uma coisa é quando eu falo apenas. Então, 60 assistem LOST. Deixa eu pôr de preto. 60 assistem LOST. Me confundi, professor. Agora eu já sei. Não, não. Mas eu vou explicar porque muita gente faz. 60 assistem LOST. 30 assistem LOST. 15 assistem as duas. Por isso que o jeito... Nenhum professor no Brasil faz igual eu. Coloca essas chaves aqui. Ninguém. No Brasil não tem. Então, o que eu faço? Aqui eu coloco menos 15 para ficar claro o que eu vou colocar. Então, aqui 45 assiste apenas LOST. E 15 assiste apenas LOST. E eu ainda coloco aqui embaixo. O total que assiste LOST ou LOST é 45 mais 15 mais 15. Que são 75 alunos. Se 62 alunos não assistiram nenhuma das séries, qual o total de alunos da escola? O que eu faço? 75 mais 62, eu chego no total de alunos da escola. 137 alunos. Certo? Então, apenas LOST, 15. As duas séries, 137. Deu para entender isso aí? Conseguiram entender? Tá. Isso eu vou fazer nessa aula só dois diagramas. Dá para fazer três. Agora, existe um outro diagrama chamado diagrama de Carol. Aqui, Leonardo. Depois você pode ler a explicação melhor. Tá? Tá bem explicadinho aqui. Tá vendo? Ó. Eu entendi, professor. Eu já vi já que eu tinha errado. Depois eu quero ensinar o diagrama de Carol. Ó. Eu garanto que nenhum de vocês sabe. Quem sabe o diagrama de Carol? Carol é o autor que inventou. Alice no País das Maravilhas, tá? Ô, Bruno Fuentes. Você sabe diagrama de Carol? Não é diagrama de Carol, não, tá? Você sabe, Ingrid, diagrama de Carol? Que eu não vejo sinais. Ah. Eu mostrei? Tá. Então, vamos lá. É. Os vírus. Não, mas eu acho que não na prática. É. Os vírus que causam as doenças zika e chikungunya passaram a ser mais conhecidos no Brasil recentemente. E muitos técnicos de enfermagem ainda não estão totalmente informados sobre as doenças. Mayara, põe no grupo de erro, que aqui tá a Sori. Após uma pesquisa, verificou que 28 conhecem bem a zika, 17 conhecem a chikungunya, e 6 conhecem as duas doenças. 5 não conhecem nenhuma delas. Então, vou pôr 5 ali de fora. Então, vamos lá. Eu pus vermelho os dados, né? Então, deixa eu pôr de outra cor. Vou fazer menos 6 aqui. Menos 6 aqui. 22. 11. Certo? Então, 22 conhecem o zika. Apenas o zika e não conhecem o chikungunya. E 11 conhecem apenas o chikungunya e não conhecem o zika. Vamos sobrar agora. 22 mais 6 mais 11, 39. Esse zika, quem inventou o nome foi o Mano Brown, né? Aquela mina é zika. Certo? Então, 39 conhecem uma das doenças. Mais 5, 40 e 4 são as pessoas que foram entrevistadas. De acordo? De acordo, pessoal? Sim. Sim. Agora, quantos não conhecem bem o chikungunya? Ora, se são 44, certo? E 17 não conhece o chikungunya, é só fazer 44 menos 17. Tá certo? Sim. É só fazer 44 menos 17. Concorda? Quer só fazer isso? 24? Mas tem um outro jeito também, tá? Você pode pegar e somar 22 mais 5, que vai dar 29. E eu errei alguma conta. Onde que eu errei? Alguém sabe? 44 menos 17, é isso mesmo? 24. E por que 22 mais 5 não dá 24? Porque, ó, esses aqui, ah, esses aqui não conhecem bem o zika. E nem esses 5. Esses 5 não conhecem nenhuma das doenças. Ah, 22 mais 5 é 27. Ah, 22 mais 5 é 27. É verdade. Olha pra você ver como eu sou burro! Eu errei duas contas. 22 mais 5 é 27, não 29. E 44 menos 17 é 27 também. Vocês perceberam? Eu errei duas vezes. Eu errei 44 menos 17 e errei 22 mais 6. Então, nossa senhora. Ai, que burro! Professor, não dá 29 não, professor. Dá 28, 22 mais 6. 27. Dá 0 pra ele. Ai, que burro! Dá 0 pra ele. Peraí que eu quero passar pro diagrama de Carol, senão não vai dar tempo. Quero fazer um que dá pra usar o diagrama de Carol e diagrama de Vem, os dois. Vou pular esse aqui. Diagrama de Carol é uma homenagem a esse cara aqui, Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Certo? Então, Lewis Carroll, ele era um pastor e ele era babá da Alice. Alice tinha 8 anos. Aí ele colocava Alice no barco e ia contando as histórias pra Alice. Ele era professor de matemática e ele era preceptor. Preceptor é o tipo de um professor da Alice que tinha 8 anos. e ele contou a história da Alice no País das Maravilhas pra ela. Certo? Veja, Alice não é um filme, um desenho. Alice é um livro. Certo? Alice é um livro. Tem as adaptações pro cinema. Então, vamos fazer dos dois métodos. Esse é muito chato. Vamos dar um melhor. Olha aqui. Uma empresa... Uma empresa... Tá? Quando a gente fala em Alice no País das Maravilhas, você tem que pensar no livro, que é o Lewis Carroll morreu quando fez o... o Tim Burton fez. Vamos lá. Uma empresa decidiu doar livros e cadernos aos alunos carentes de uma escola da sua vizinhança. Receberam material escolar apenas os alunos que tinham menos de 10 faltas. Eu vou chamar esses alunos de F. E cujas famílias tenham renda de até 3 salários mínimos. Vou chamar isso de F. Certo? Então, vamos lá. Sabe-se que a escola possui mil alunos. Então, o total de alunos aqui... Presta muita atenção, pessoal. O total de alunos é mil. 350 alunos têm menos de 10 faltas. 700 alunos pertencem à família de baixa renda. 200 alunos não pertencem a nenhum grupo acima. Então, tem 200 de fora. Mil não é aqui, não. Mil é o total. Eu vou pegar isso aqui, somar com 200 e achar o total que é mil. Tá certo? Concordo que isso aqui é um pouco mais complicado, né, pessoal? Isso aqui é um pouco mais complicado. Ó, vou fazer de azul, porque esse verde está feio. Se tem 200, certo? Que não são de nenhum, esses dois juntos é quanto? Quanto que é esses dois juntos aqui? O F e o S junto. Quanto que é o F e o S junto, pessoal? 550? 1.050. 1.050? 950. 950? Não, 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 perdão. Mas esses 200, né? 1.250. Não, deixa eu falar de novo. Tem 1.000 aqui e 200 aqui. 200 não está em nenhum grupo. Quanto que é esses dois grupos juntos? 1.050. Tem gente que já falou no chat. Não é 1.050. 1.050. 1.050. Se eu tenho 1.000 alunos e 200 está fora, que é 1.800, né? Que é 1.000 menos 200. 800 mais quando é 200? Tem até o mais aqui, ó. E o igual. Certo? Tá. 350 mais 700, vocês já viram que é 1.050, não viram? 350 mais 700, não é 1.050? Então, tem alguma coisa passando. Quanto que está passando de 800? 150. Não. Você errou na conta. 1.050 passando. 250. 250. Então, tem 250 aqui no meio. Então, cuidado para não somar assim aleatoriamente. que você estava somando. Então, 350 menos 250. 100. São... Tem menos de 10 faltas e não é de família de baixa renda. E aqui, menos 250. 700 menos 250. Quanto? 700 menos... 550? 450. O que está perguntando? É... É... A empresa deve ser para a interseção. Então, a empresa vai mandar material para 250 alunos. Entenderam o que eu fiz aqui? Entenderam o que eu fiz? Tá. Agora eu vou fazer usando Carol. Carol não é Carol, tá? Não é diagrama da Carol. Carol é uma menina? Não. Não é Carol, não. Então, eu vou colocar aqui quem está no F e quem não está... Não está... Eu põe o F cortado. Quem é o S e quem não é o S, tá? Agora presta atenção na retirada de dados. Vamos lá. A escola possui mil alunos. Eu vou pôr mil aqui. Aqui é o total. Certo? Entenderam onde eu puse o mil? Por que que o mil é ali? Porque aqui é o total. A soma de tudo. 350 tem menos de 10 faltas. Então, menos de 10 faltas é aqui. 350. Vocês estão enxergando essa cor? Que eu estou colocando o quê? Sim, professor. 350 é a soma. Aí, 700 é o F. É o S. E 200 é quem não está em nenhum grupo. Então, 200 aqui. Ele não está nesse grupo e não está nesse. Entenderam a retirada de dados? De jeito que eu fiz? Entenderam a retirada de dados? Isso que está de rosa equivale ao que está de vermelho no outro desenho. Agora eu vou pegar o azul mais claro para entender. Eu tirei os dados. Olha aqui. F, total de faltas. Total de salário. E aqui é quem não está em nenhum grupo. É porque esse texto é uma bosta. O que a pessoa tem que escrever desse jeito? Então, vamos lá. Eu vou explicar aí. Se vocês não entenderam, eu faço o exemplo melhor. Então, vamos lá. Eu preciso completar a soma aqui. Aqui não é 700? Então, aqui é 300 para a soma da 1.000. Concorda? O que eu quero achar é isso aqui. 350 mais quanto é 1.000? Mais 650. Tive uma cruzadinha. Tá? Que número mais 200 é 650? 450. Que número mais 450 é 700? 250. Olha o 250 ali. Eu vou fazer outro, tá, pessoal? Vou ficar perdendo tempo nesse aqui, porque não é uma bosta de exemplo. Não, vamos fazer um bom. Esse aqui não está legal, não. É quem inventou a questão horrorosa. Vamos lá. Ó. Dois produtos A e B são consumidos de acordo com os dados abaixo em uma pesquisa. Vamos lá. Eu já vou preencher os dois diagramas de uma vez. Tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. 20 pessoas responderam a pesquisa. E todas elas consomem pelo menos um dos dois produtos. Então, eu tenho um total de... Vou pôr aqui em cima. De 20 pessoas. E nenhuma não consome nenhum deles. Concorda comigo? Ó. 20 pessoas responderam a pesquisa. E todas elas consomem pelo menos um dos dois produtos. Então, eu tenho 20 pessoas. E zero não consome um dos produtos. Entenderam esse zero aí? Eu coloquei na interseção do não A e não B. Esse zero, porque não tem ninguém que não consome nenhum dos dois. Certo? Cinco pessoas disseram que consomem os dois produtos. Então, cinco pessoas aqui. Se consomem os dois, está no SIM A e no SIM B. Certo? Entenderam? Uhum. Três pessoas disseram que só consomem o B. Então, veja. Eles consomem o B e não consomem o A. Concorda? Então, é aqui. Eles só consomem o B. É embaixo. Concorda que é embaixo? Leonardo, é embaixo. Eu não estou dizendo que três consomem o B. Eu estou dizendo que três consomem só o B. Entendi. E esse três é aqui. Concorda? Que o três é ali? Sim. Consomem o B e não consomem o A. Com esses dados, é possível afirmar que o número de pessoas que não consomem o produto A e o número de pessoas que só consomem o produto A, vamos resolver a cruzadinha agora. Pelo primeiro método, tá? Aqui é oito, certo? Que é o número que tira cinco e dá três. Como o total é vinte, certo? Eu já tenho cinco e eu tenho oito. Cinco mais oito mais quanto dá vinte? Só um minuto, Leonardo. Cinco mais oito mais quanto dá vinte? Sete. Sete. Então, sete consomem A. Sete menos cinco, dois. Dois consomem apenas A. Então, o número de pessoas que consomem o produto A é sete. É sete? E o número de pessoas que consomem apenas A... Mas por que não tem resposta? Tirei algum dado errado? Não, tá errado. É oito mais cinco pra dar... Vinte não é sete. Sete é embaixo. É sete sim, mas sete é embaixo. Sete é embaixo. Não, fiz tudo errado. Tá, presta atenção. É o cansaço, pessoal. Tudo errado. O que eu tenho que somar pra dar vinte é esse aqui, ó. Três, cinco e esse aqui de baixo. Então, cinco mais três mais quanto é vinte? Que número mais cinco mais três dá vinte? Doze. Então, doze é aqui. É esses três aqui somados que dão vinte. Então, que número menos cinco é vinte? Dezessete. Então, o número de pessoas que não consomem A é esses três, né? Só esses três não consomem A. E consomem apenas A é esses doze. Tá? Pode falar, Leonardo. Professor, é como se fosse uma tabela, né, professor? Esse de Carroll. É, uma tabela dupla entrada. Aí, o que eu faço pra resolver essa tabela? Cruzadinha. Cinco mais três, oito. Oito mais quanto é vinte? Mais doze. Certo? Então, aqui é doze também. Aí, o som. Cinco mais doze, dezessete. Três mais zero, três. Não, os mesmos números que estão ali em cima, que estão aqui embaixo? Aí, eu quero saber. Quantos não consomem A? Não consomem A é isso aqui, ó. Não consomem A é o A cortado. Três. Consome apenas A, ou seja, consome A e não consome B. Ali, ó. Três e doze. Certo? Esse diagrama aqui chama diagrama de Carroll, que eu acho que eu expliquei igual o meu nariz. E esse aqui chama diagrama de Venn. Tá? Mas é porque eu tô cansado. Tá? Então, diagrama de Carroll e diagrama de Venn. Só que tem que saber usar. Eu tenho uns vídeos que resolvo isso aí. Ó, vamos lá. Vamos ver mais um. Mesmo que passe da hora, tá? Na Cidade dos Pés Sujos, tem duas marcas de sabão. Ranca Caraca e Sai Cascudo, tá? Após uma pesquisa realizada para saber a quantidade de pessoas que usam as marcas, obtiveram os seguintes dados da tabela. Ranca Caraca, 210. Sai Cascudo, 180. Ranca Caraca e Sai Cascudo, 50. Professor, foi você que fez essa questão? Não. Gabarito de matemática. Nenhum dos dois. 40. Então, tem 40 aqui fora. Certo? Ok? Quer saber o total de pessoas que foram entrevistadas? É isso que eu quero saber. Vamos tirar os dados aqui. Então, aqui. Ranca Caraca. Não Ranca Caraca. Não, sim. Sai Cascudo, sim. Não Sai Cascudo, não. Então, vamos lá. Ranca Caraca, 210. Tem que ser aqui embaixo, que é o total. Sai Cascudo, 180. Tem que ser o total aqui. Certo? Ranca Caraca, Sai Cascudo, 50. O 50 é o sim, os dois. E nenhum dos dois é aqui, né? Nos dois casos, eu tenho que fazer a cruzadinha. Então, vamos fazer aqui. Aqui, menos 50, menos 50, 160, 130. Total aqui, 160 mais 50, mais 130, é o total. Eu tenho que sempre somar os de baixo, né? 340. 340 mais 40, 380 é a minha resposta. Isso por velho. Não, a ideia de quem elaborou é ser engraçado mesmo. A gente faz as coisas assim. Eu, ó, agora, e aqui? 50 para 180, 130. Olha esse 130. Apenas esse. 50 mais 120, 160. Olha o 160 ali. 160 mais 140, 200. 180 mais 200, 380. Cheguei na resposta. É o total. Certo? Deu para entender? Sim. Isso aqui chama Diagrama de Carroll, em homenagem a Lewis Carroll. Vou fazer mais um. Ó. Numa prova... Talvez, parece que é mais difícil. Em uma prova discursiva de matemática, com apenas duas questões, 470 acertaram somente uma das questões, e 270 acertaram a segunda. Não, isso é mais complicado, tá? Isso aqui tem que usar sistema de equação. Vou fazer esse aqui. É porque não dá tempo, senão varia. Ó. Um professor levou alguns alunos ao parque de diversões chamado Sonho. Desses alunos, 120 haviam andado de montanha-russa, mas nunca tinham ido ao parque Sonho. Sonho. Então, 12 andaram apenas de montanha-russa. Ok? Entenderam o que eu fiz? 32 já haviam ido ao parque Sonho, mas nunca andaram de montanha-russa. 32. Ao todo, 36 nunca tinham ido ao parque Sonho. Aqui é mais complicado, porque os que não iam ao parque Sonho, é 12 mais alguma coisa, tá? Que dá 36. E ao todo, 40 já andaram de montanha-russa. Certo? Então, quantas pessoas levou ao parque Sonho? Tem que achar o total. Então, vamos lá. Aqui, andaram apenas de montanha-russa, 40 menos... Menos quanto da 12? 40 menos 28. Então, 28 andaram das duas coisas, tá? Então, eu vou tirar 28 aqui. Eu tenho um total de 60 pessoas que já tinham ido no parque Sonho. Aí eu sei que 36 nunca foram no parque Sonho. Então, 12 mais quanto é 36? Mais 24. E esses 24 estão fora da minha conversa. Então, vamos lá. 32 mais 28 mais 12. Peguei os de baixo. É o total de alunos que já tinham ido em alguma das duas coisas. 72. Mais esses 24. 72 mais 24. Eu tenho 96, que é a minha resposta. Tem a correção em vídeo bem explicadinha. Agora, vamos... Foi bem complicado, não foi? Vocês talvez se abandonaram para entender esse 24 aqui. Agora, olha a resolução por Carol, como esse negócio fica fácil. Esse caso aqui, o diagrama de Carol é muito mais fácil. Olha para você ver. Nesse, o diagrama de Carol facilita a vida. 12 já haviam andado de montanha-russa, mas nunca iam no parque Sonho. Então, sim para a montanha e não para o parque Sonho. 2. 32 já haviam indo no parque Sonho, mas nunca andaram de montanha-russa. 32 aqui. Ao todo, 36 nunca tinham ido no parque Sonho. Então, 36 nunca foram no parque Sonho. E 40 já andaram de montanha-russa. Nesse caso, é mais fácil o diagrama. E o que eu quero achar? O total. Isso aqui. Agora, é só fazer cruzadinha. 12 para 36, falta 24. 32 mais 24, 56. 40 mais 56, 96. Não foi muito mais fácil por Carol esse caso aqui? Esse caso aqui, Carol, foi muito mais fácil. Não sei se vocês entenderam, a explicação foi muito corrida. Quero agradecer a presença de todos. Hoje a gente chegou a ter 41 alunos, terminamos com 29. O povo sai mais cedo. Acho que chegou a ter mais gente, porque ficou oscilando. E quero agradecer muito a presença de todos. E convidá-los para vir amanhã na aula. Não faltem. E sexta-feira, teremos também mais algumas aulas extras. Acompanhe o grupo. Quero agradecer. Muito obrigado e valeu! Obrigada, professor. Tchau, professor. Tchau, até mais. Eu vou dar aí pela aula, professor. Se não tivesse que eu tenho cachorro. É, você tem cachorro. E a Ingrid tem 89... Não, a Ingrid não, a Alanis. A Paula, professor. E eu que tenho três cachorros e... Oito pássaros aqui em casa? Oito pássaros? E tirando as plantas do meu pai também. Eu tenho... Planta? Não, se for contar... Planta ser vivo, professor. Conta aqui em casa... Mas micróbio também, beleza. Aqui em casa tem uns baratos, umas formigas, uns ácaros. Se for assim, também conta aqui em casa. Embaixo na minha... É, professor. É, é, professor. É só você abrir a tampa do escoço, já vai ter um monte de... Um monte de ser vivo. Então... Isso aí, ué! Eu tenho... Então, eu tenho uns ácaros. Meu travesseiro tem um monte. Ácaros tem o quê? É... O professor tem uma fazenda de ácaros. É. Tem formiga, tem barata, tem traça, tem... Tem bastante. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Tchau, professor. Bom papo. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. E aí Bom, fiquei até o fim E a senha de hoje é Ácaro Se você está ouvindo, escreve aí no chat Eu ouvi o final, a senha é Ácaro, tá? Acho que é difícil, né? Ficar até o fim Mas, porém, todavia, contudo, entretanto É isso aí, até mais Não foi ainda? Nossa senhora A senhora